Oi, tudo bem com você? Quer saber o que vai acontecer na Assembleia Legislativa nessa semana? Tá ligado! Segunda-feira, às nove da manhã, tem audiência pública à população de rua e à ordem pública no Paraná. Às nove da manhã também tem a exposição em homenagem aos 50 anos da Embrapa. Às nove e meia, tem homenagem aos bombeiros paranaenses em alusão ao Dia do Bombeiro. Às duas e meia da tarde, ao vivo pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais, tem a sessão plenária. E logo no começo da transmissão, tem homenagem aos 50 anos da Embrapa. Às seis da tarde, tem sessão solene, em comemoração aos 60 anos da Associação da Vila Militar AVM. Na terça-feira, às nove da manhã, tem lançamento da Frente Parlamentar da Promoção Municipalista. Às dez da manhã, tem lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Às uma e meia da tarde, ao vivo, tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E às duas e meia, ao vivo, também tem a sessão plenária. E às seis da tarde, tem sessão solene para entrega de título de cidadão benemérito ao senhor Leonardo Petrelli Neto. Às quarta-feira, às nove da manhã, tem o workshop Smartphone Conecta Mais. Às duas da tarde, tem reunião especial com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a SOMEC. E às seis da tarde, tem sessão solene, em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na quinta-feira, às seis da tarde, acontece a oitava sessão especial de interiorização da Assembleia Itinerante, na segunda Expo Irati, em Mirati. E às seis da tarde, em Curitiba, tem sessão solene, em homenagem ao Dia da Força Jovem Universal, a FJU. Na sexta-feira, às oito da manhã, começa o Aulão do Enem, no Plenário da Assembleia. Fique por dentro de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. A agenda completa você encontra no nosso site, www.assembleia.pr.leg.br barra agenda. Lembrando que a programação pode sofrer pequenas alterações durante a semana. Fique sempre de olho no site. Boa semana para todo mundo! Fique sempre de olho no site.